O ministro da Infraestrutura participou de uma rodada de encontros com investidores em Nova Iorque e nos Estados Unidos. Nas reuniões, os destaques foram o programa de concessões do Brasil e os próximos leilões que vão ocorrer. Para Tarcísio de Freitas, a viagem confirmou o interesse externo pelo setor de logística aqui do Brasil. Começamos com mais de 40 investidores diferentes. No momento em que se discute o pacote de infraestrutura dos Estados Unidos, a gente percebe um grande interesse pelo pacote de infraestrutura brasileiro. Que já é uma realidade, que tem entregas para mostrar. E isso foi muito ressaltado. Percebemos muito conhecimento dos nossos projetos e extremo interesse. É possível afirmar que teremos novos players dos nossos leilões que virão. E são leilões excelentes. O programa de infraestrutura do Brasil é uma grande realidade. E vai transformar o nosso futuro.